a pauta. Vamos aqui, vamos começar então pelo requerimento número 2, que é o requerimento do senador Ginhagelo, requer nos termos regimentais, seja dispensada a realização da audiência pública aprovada através do requerimento número 78, 2003, uma vez que o assunto não é de competência da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Senadora Cátia Abril, eu fazia um apelo para fazer uma fala rápida para nós votarmos. Apenas encaminhar é o voto para derrubar o requerimento, a rejeitar o requerimento do senador Ginhagelo. Vamos acompanhar, senhor presidente. Para ficar claro, senhor presidente, o requerimento é para suspender um outro que nós já havíamos aprovado para ter uma audiência pública. Então, votando contra, confirmamos a votação anterior. Perfeito. Os senadores que concordam com o encaminhamento da senadora Cátia Abril, eu permaneço como estão. Aprovado. Com voto contra o senador Hildo Moraes. Requerimento do senador Luiz Henrique da Silveira.